Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. Diz assim, uma dada massa de um gás ideal ocupa o volume de 10 litros à temperatura de 273 kelvins e pressão de 2 atmosferas. Qual o volume ocupado por esse gás à temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 4 atmosferas? Esboce o gráfico correspondente ao processo considerado isotérmico. Então vamos identificar algumas informações aqui. Então quando ele diz assim, uma dada massa de gás ideal, ah é o gás ideal, o gás perfeito, certo? Ocupa um volume de 10 litros, então vamos dizer que o volume inicial é 10 litros. 10 é, o volume inicial. A temperatura de 273, então temperatura inicial 273 kelvins. E pressão, então pressão inicial 2 atmosferas, beleza? Só no teus dados. Qual o volume ocupado por esse gás? Então o volume vai alterar, ele quer saber o volume final. A temperatura de 0 graus Celsius, peraí, aqui ele usou a temperatura em Kelvin, aqui ele está dando a temperatura em graus Celsius. Como é que eu converto de graus Celsius para Kelvin? Bom, então a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Então 0 graus Celsius mais 273, então a temperatura final é igual a 273 Kelvin. Ah, olha só, parece que ele está querendo enganar a gente, né? A temperatura não mudou, ela não caiu a temperatura. A temperatura continua a mesma, ele só usou duas unidades diferentes, beleza. E pressão de 4 atmosferas. Então a pressão final é 4 atmosferas, tá? Então ele quer saber o volume final ocupado por esse gás, mantendo a mesma temperatura, e a pressão aumenta, a pressão aumenta, tá? E aí ele diz aqui para esboçar o gráfico correspondente ao processo considerado isotérmico. Então ele está dizendo que o processo é isotérmico. Então mesmo que eu não soubesse aqui que a temperatura, conversão e tal é igual, ele diz que a temperatura mantém constante, ó. Isso aqui que é isotérmico, que a temperatura inicial e final é igual, tá? Então como é que muda o volume e muda a pressão, tá? Como é que muda isso? Então, simplesmente tem uma forma que é o P inicial, né? P, V, T, P inicial, volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final dividido pela temperatura final. Só que temperatura final inicial é igual, então isso aqui a gente simplifica, né? E vai ficar aqui pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Então veja, ó, pressão vezes volume inicial está aqui, ó, pressão é 2, volume inicial é 10. Então vou colocar aqui, ó, 2 atmosferas, vou colocar 100 unidades, mas a gente sabe que eu tenho que repetir a mesma unidade, né? Pressão final está em atmosfera, então o volume final vai ser em litros também. Vezo volume inicial, 10 litros. Vai ser igual a quê? A pressão final, que é 4 atmosferas, vezes o volume final. Aqui, ó, tá? Então veja que a multiplicação da pressão e volume aqui no começo vai ter que ser igual à multiplicação da pressão e volume no final. Então 2 vezes 10 dá 20. Então que número que vezes 4 vai dar 20? Bom, então o volume final vai ser o quê? 20 dividido por 4. E daí a gente chega à conclusão que o volume final é igual a quê? 5 litros. Tá? Ó, volume final é igual a 5 litros. Agora olha só que interessante, né? Então ele pergunta, qual o volume ocupado pelo gás, a temperatura e a pressão 4? Então tá aqui, esse é o volume ocupado pelo gás, tá? Então repare assim, como é que varia o volume e a pressão e a temperatura não varia, tá? Por quê? O que acontece é o seguinte, eu tenho aqui o recipiente, tá? Então tem um certo massa de volume aqui dentro, né? Tem um gás aqui dentro, um volume desse gás e ele tá exercendo uma pressão nas paredes desse recipiente, certo? Aí eu pego e aperto e diminuo o volume do recipiente. O que vai acontecer se eu diminuir o volume do recipiente? As moléculas que estão lá dentro, elas vão começar a se bater mais intensamente nas paredes do recipiente, tá? E vão acabar se agitando um pouquinho mais, se agitando um pouquinho mais e o volume tá diminuindo. Então isso pode aumentar a temperatura, certo? Só que se você fizer isso de maneira gradual, lentamente, o que acontece? Você altera só o volume e a pressão, entendeu? Tá, agora é o seguinte, olha, o volume inicial e a pressão inicial é dado, é isso aqui, tá? Então ele, quando ele fala assim, esboce o gráfico do processo, então o gráfico ele está relacionado ao quê? A pressão final e o volume final, tá bom? Então eu vou colocar assim, ó, vou isolar a pressão final, a pressão final tá aqui, certo? Então eu vou deixar o volume final aqui, ó, o volume final, tá? Vai ser igual o quê? Pressão inicial, volume inicial, que é isso aqui, e vou passar dividindo o quê? Eu falei que ia colocar a pressão final, né? Coloquei o volume, mas não tem problema, vamos colocar o volume mesmo. Aí eu pego essa pressão final e jogo pra cá, dividindo, dividindo por pressão final. Então veja que as variáveis aqui, elas são o volume final e pressão final. Então eu vou colocar o volume em função da pressão, então tá aqui, ó. Então eu tô colocando na horizontal a pressão, tá? E na vertical eu tô colocando o volume, tá? Então veja que quando a pressão aumentou, tá? A pressão aqui, vamos dizer que aqui era 2, ó, aqui era 2 e aqui era 4, certo? Então na pressão 2 o volume era 10, ó. Então vamos colocar aqui, ó, aqui o 5 e aqui o 10, ó, 10 litros, tá? Então na pressão 2 o volume inicial era 10, aqui, ó. Só que quando a pressão aumentou, o quê que aconteceu? O volume diminuiu, foi pra 5, ó, tá? Então a gente tem vontade de fazer isso aqui, né? Ah, o gráfico é assim. Não, na verdade o gráfico é assim, ó. O gráfico, ela se parece uma hipérbole, tá? Ela se parece uma hipérbole, ela faz uma curva assim, que é chamada de hipérbole, né? Se parece não, ela é uma hipérbole, tá? Sempre quando uma das variáveis aparece do outro lado da equação, dividindo e a outra em cima, isso é uma hipérbole. Quando eu aumento a pressão, isso aqui é uma constante. Pressão inicial, volume inicial é uma constante. Então quando eu aumento a pressão, o quê que vai acontecer? Esse volume vai diminuir, ó. Aumento a pressão, o volume vai diminuir. Então aqui, ó, quando a pressão aqui é menor, o volume tá bem alto. Deve tá lá em cima, lá, ó. Tá? Aí à medida que a pressão vai aumentando, o volume vai diminuindo, 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 né? Até que a coisa se inverte aqui, ó. Então, quando o volume é bem pequenininho, a pressão fica bem alta. Por quê? Porque esse aqui é o estilo, é o estilo de função. Isso aqui é uma constante, tá? Isso aqui é uma constante, ó. Tá? É uma... A pressão inicial é o volume inicial. Então o volume final vai depender da pressão final. Então a gente vai medindo a pressão, vai medindo a pressão, a temperatura vai se mantendo constante, porque é um processo isotérmico. Aí a gente, né, quando finaliza ali, a pressão estabiliza, a gente calcula o volume através dessa forma. E essa forma, quando uma variável tá no denominador de um lado e a outra tá no numerador, né, ou na parte de cima do outro lado da equação, isso daqui desenha uma hipérbole, ok? Então é isso aqui, esse é o gráfico, esse aqui é o volume final. Agora, tem mais um problema aqui. O que você pode fazer? Você pode parar o vídeo, tentar fazer, tá? Tenta fazer e depois continua o vídeo pra verificar a resolução. Então eu vou considerar que você já parou, já viu, agora eu vou resolver, ó. Do estado inicial de 4 litros, então eu vou colocar os dados aqui, que nem eu coloquei aqui, que fica mais fácil a gente resolver, ó. O volume inicial, o estado inicial é 4 litros, ou seja, o volume inicial é 4 litros, tá? Pressão inicial 2 atmosfera, tá? Que é a pressão atmosférica. E a temperatura inicial 300 Kelvin, tá? A temperatura sempre tem que ser um valor absoluto. Os Celsius, a escala Celsius, ela não é absoluta. Absoluto significa o seguinte, que quando a temperatura for 0 Kelvin, é 0. Não existe temperatura abaixo de 0 na escala absoluta, tá? Então a temperatura é 300 Kelvin. Certa massa de um gás perfeito se expande isotermicamente. Opa, se expande isotermicamente significa que a temperatura final vai ser igual a 300 Kelvin. Porque a temperatura não muda. Iso significa igual, termicamente significa que a temperatura é igual. Até que sua pressão seja 0,5 atmosfera. É uma vírgula aqui, né? Tinha que ser uma vírgula. Então a pressão final, ó, é 0,5 atm, tá vendo? Determine o volume final do gás, é... Determine o volume final ocupado pelo gás. Então vamos calcular o volume final aqui, ó. É isso aqui que ele quer saber. Como é que a gente vai fazer? Vou usar isso aqui, ó. P0, V0, T0 igual a PF final, velocidade, volume final dividido pela temperatura final, né? Só que como a temperatura já é igual, né? A gente já verificou aqui, ó. Ele já disse que é isotérmico, então eu vou colocar só essa parte de cima. Então vai ficar assim, ó. P0, V0 é igual a P final vezes velocidade final, ó, vezes volume final, tá? Então eu vou preencher o que eu tenho. É pressão inicial 2 vezes volume inicial 4. Pressão final é 0,5 e volume final é o que eu quero saber, tá? Bom, esse meio é a mesma coisa que 1 sobre 2, né? Então isso aqui vai ficar 8 é igual a volume final sobre 2, né? Passo 2, né? Porque meio é 1 sobre 2, então o 2 está aqui, ó. 1 ficou lá, 1 vezes o volume final sobre 2. Então eu pego esse 2, passo lá para lá, multiplicando. Eu vou obter que o volume final é igual a 16 litros, tá? Esse é o volume final, é simples, tá? 16 litros. Como é que eu podia perceber isso aqui? Veja que a razão entre a pressão inicial e a pressão final é de 1 quarto, ó. Eu pego 2 e divido por 4, daí dá meio. Então o volume, ele vai ter o crescimento, ou ele é inversamente proporcional. Enquanto a pressão da inicial para a final, ela diminui, o volume vai aumentar na mesma proporção. Então se diminuiu a 1 quarto, ela vai aumentar em 4 vezes, ó. 4 vezes 4 é 16, entendeu? Entendeu? Tá. Dessa vez eu vou colocar, eu vou pegar essa mesma fórmula aqui, agora eu vou isolar o que? A pressão final. Tá? Então vai ficar assim, ó. Pressão final é igual a P0 V0 sobre volume final. Tá? Ó, isso aqui ela é uma constante. Agora como eu coloquei aqui, eu isolei a pressão final, então dessa vez eu vou fazer o gráfico de forma diferente. Agora na horizontal eu vou colocar, ó, o volume e na vertical aqui, no eixo vertical, que normalmente a gente chama de Y, eu vou colocar o que? A pressão. Tá? Então veja só, quando o volume era 4 litros, então vamos colocar aqui, 4 litros, ó. 4 litros, tá? O volume 4 litros, a pressão era 2. Então vamos colocar o 2 bem aqui, ó. Colocar o 2 bem aqui, 2. Tá? A gente costuma colocar aqui a pressão em atmosfera, pronto, ó. E aqui o volume em litros, aí não precisava colocar a unidade aqui, mas tudo bem. Então aqui, ó, quando o volume inicial era 4 litros, a pressão inicial era 2 atmosferas, tá? Aí depois o que aconteceu? O volume, ele foi pra 16, né? 4 vezes, né? Então 1, 2, e eu coloquei errado aqui, devia ter colocado mais perto aqui, né? Vamos colocar mais perto. Então aqui não é o 4. Aqui é o 4 litros e aqui é o ponto inicial, pronto. Então aqui vai ser 8, aqui vai ser 12 e aqui vai ser 16 litros, ó. Tá? E a pressão que tá aqui, a pressão dividida ao meio dá 1 e dividida ao meio dá 1 aqui, ó. Meio atmosfera. Então quando é 16 litros, a pressão é meia atmosfera. Então aqui, ó. Tá? Não é uma reta, porque como eu falei, quando a fórmula adquire essa configuração, isso daqui tem o gráfico de uma hipérbole. Ela vai fazendo uma curva assim, ó. Tá? Ou seja, ela nunca encosta aqui no eixo da pressão, ela vai aproximando, se aproximando, mas nunca encosta. E aqui também ela vai se aproximando do eixo do volume, mas nunca encosta, tá? Então esse aqui é o gráfico. Beleza? Bom, você ficou com alguma dúvida sobre esse processo? Vá nos comentários ali, põe ali seus comentários, que eu terei o prazer de auxiliar você no entendimento disso aqui. Tá bom? Lembre-se sempre, ó. Isole as unidades pra você ter a ideia de como é que vai ser o gráfico, tá? É através da fórmula, dessa fórmula aqui, que você vai obter como é que é o gráfico. Tá bom? Então é isso aí. Curta o vídeo, confere sua inscrição aqui no canal, tá? Confere lá o acionamento do sininho pra você receber as notificações de novas postagens. Tá certo? Não esquece de compartilhar o conteúdo que você aprendeu aqui, porque quando você ensina outros você aprende mais. Compartilhar o vídeo e compartilhar a playlist aqui de gases perfeitos que tá bem aqui. Tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos e até a próxima.